O gás de cozinha reduziu 5,58%. O valor foi informado pela Petrobras e desde sábado está valendo. Isso não quer dizer que essa diferença vai chegar até o consumidor final. A questão dos preços do gás ao consumidor é um pouco complexa, porque a Petrobras tem uma política de preços, uma política de preço internacional. E tendo em vista a liberdade econômica dos preços no mercado, as companhias recebem essa redução, de fato houve uma redução em torno de 5%, mas não é garantia que isso chegue ao consumidor, tendo em vista que a companhia distribuidora pode optar por repassar ou não para a revenda, que no caso somos nós, e aí sim chegaria uma possível redução para o consumidor. Desde o anúncio, o preço médio do quilo do gás passou de 4,48 para 4,23 para as distribuidoras. A partir da decisão de reduzir os preços, a Petrobras reverte uma parcela dos aumentos dos combustíveis anunciados no início do mês passado. A estatal elevou no dia 10 de março o preço da gasolina em 18,7%, do diesel em mais de 24% e do gás em 16%. A redução do gás é bom não contar com ela agora. É preciso aguardar. A gente não tem uma garantia de que a distribuidora, que é a primeira a receber o desconto da Petrobras, irá repassar de forma integral ou de forma parcial, ou até nem chegue a repassar para o setor revenda, no caso que somos nós aqui as empresas que trabalham localmente. Então, para o consumidor entender mesmo, por enquanto permanece o valor que está. Exatamente, até que a gente não tem uma posição ainda de forma garantida da companhia, a gente também não tem como fazer um repasse de um preço que a gente não recebeu. De 2021 para cá, acompanhamos diversas elevações. E como a Petrobras tem uma política internacional, então ela vai acompanhar os preços do petróleo lá fora e a cotação do dólar é o que chega para a gente. Então, como a Petrobras gere isso, a gente não tem total certeza. Mas, conforme o petróleo oscila lá fora, a Petrobras alega, segundo informações delas, que ela está fazendo o cálculo correto para o consumidor. Então, quando essa redução, segundo o que a gente acompanhou, foi pela baixa do dólar e abaixo do preço do barril do petróleo. Teve meses que o valor foi reajustado mais que uma vez. Teve meses com um ou dois reajustes no preço do gás. Muitos, até nós como revendedores, a gente acaba tendo que absorver, porque senão o impacto seria muito maior ao consumidor também. Então, é uma questão delicada, não é fácil também do consumidor entender, não é fácil para nós que somos revendedores aqui, estamos na linha de frente com o consumidor. Então, a gente tenta ser o mais claro e transparente possível para também não ficar uma impressão de que nós não estamos repassando isso ao consumidor ou algo assim. Então, a única coisa que a gente consegue especificar e dizer para o consumidor é que conforme vier o reajuste da companhia, a gente vai estar passando isso para os clientes na medida do possível.